Claro o amor Que o fandango rolou pra valer do lado de lá Já toda a mata chiou repetindo o grito Até o João Congo acordou do sono marcado Bicho em manadas azuis, petiços bonitos Bicho coberto de flor e amores jurados Calmaria no verde do chão, clareira cascata Cara a cara rebola o leão com a onça da mata Vira, vira, paçoca, quentão, foguetos, mamata E a sanfona rompou de montão pro bicho dançar Claro o amor se acendeu nesse olhar de bicho Tem bicho pra caro, tua, vem toda a mata Corre em mil bocas assim embaixo no coxicho Que o fandango rolou pra valer do lado de lá Já toda a mata chiou repetindo o grito Até o João Congo acordou do sono marcado Bicho em manadas azuis, petiços bonitos Bicho coberto de flor e amores jurados Calmaria no verde do chão, clareira cascata Cara a cara rebola o leão com a onça da mata Vira, vira, paçoca, quentão, foguetos, mamata E a sanfona rompou de montão pro bicho dançar Eu, 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 eu Legenda Adriana Zanotto